Salve, salve rapaziada opressora do Ares Otauá, tudo bom? Aqui é o Ares e nós estamos começando aqui um vídeo de votação por nossa nova campanha do Crusader Kings 2 com o modo do Game of Thrones. Então o que acontece? Nós vamos começar aqui escolhendo aqui basicamente os Sete Reinos. Então assim, eu vou excluir a Daenerys nessa votação, não vou jogar com a Daenerys, justamente esperando o que ela pode aprontar aqui nessa região e aguardando uma invasão dela. Então o que eu vou fazer? As facções que eu vou colocar é simples. Os Starks com o Rei Hobb, onde nós vamos começar comandando o Reino do Norte. Se você quer ver o Ares jogando o Reino do Norte, você vai votar nos Starks. A segunda facção em votação são os Lannisters com o Rei Joffrey. Joffrey vai defender o Trono de Ferro, se você quer ver essa defesa do Trono de Ferro, você vai votar no Joffrey, que é o Rei dos Sete Reinos. Se você quer ver Stannis Baratheon assumindo o Trono de Ferro, então você vai votar na Casa Baratheon com Stannis Baratheon lutando para conquistar o Trono de Ferro e unificar os Sete Reinos. Se você quer que a gente jogue com Balatheon das Ilhas de Ferro, você vai votar aqui para ver os Homens de Ferro tentando conquistar os Sete Reinos. Se você quer ver realmente quem manda nos Sete Reinos, que é Tywin Lannister, e quer ver o Ares jogando com os Lannisters, você vai votar aqui no Tywin Lannister e ver se os Lannisters conseguem segurar a Invasão do Norte e manter o Trono de Ferro. Se você gosta da Casa Tyrell, você vai votar no Lord Mace da Campina e vai ver como os Tyrell vão fazer em relação à sua posição nos Sete Reinos. Eu vou acrescentar Dorne na votação, onde você vai poder votar no Príncipe Doran, e eu vou anexar o Vale, que é o Rei Robert. Então, rapaziada, essas são as facções para a escolha. Eu estou liberando esse vídeo hoje, dia 3 de maio. Eu vou colocar a votação até o dia 14 de maio. Então vocês têm até 14 de maio para votar. Então é isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal do Ares. Curta a página do Ares para tomar no Facebook. Um forte abraço. Fui! Ares para tomar no Facebook.